Fala galera, voltamos aqui com mais um Huawei e dessa vez, rapaziada, cara, esse vídeo aqui, ó, olha quem tá aqui, eu acho que é ele, né, foi patrocinado, vamos dizer patrocínio pelo Guilherme Cardoso, que comentou, vamos ver se é ele aqui, é o Cardoso aqui, caralho, salve Gui, mano, olha isso daqui, brother, olha isso daqui, mano, que que é isso, que montaria é essa? Porra, que isso, velho, é um bicho de três cabeças? Mano, olha isso daqui, cara, esse aqui, que que é isso, é tipo o cão de três cabeças do Harry Potter, do Percy Jackson, dos contos gregos, qual que é o nome dele? Esqueci, cara, bom dia, bom dia, que montaria é essa, hein, dona, cara, Foda, olha isso, não, esse alzinho dele aqui deve ser muito caro, né, velho, é um absurdo, muito lindo, muito lindo, cara, Gui, parabéns, viu, parabéns. É, deve ser um, um ao PVP total aqui, né, porque é todo, agora eu tô aprendendo mais, tô aprendendo mais, top demais mesmo, tô aprendendo mais, que eu sei que quando é agora todo o conjunto em si, que auxilia na mana, que auxilia a fraquecer o outro inimigo, eu tô louco. Tá, vamos lá, o que o senhor tem de bom para nós? Conte-me, quais as boas novas, hein, você quer umas armas? Eu aceito. Claro, é claro, são sempre bem-vindas se quiser ajudar, é claro, pode ser para doar mesmo, show de bola, show de bola, que eu tinha comentado justamente para montar kit para ajudar a galera, show de bola. Essa é, essa é, essa é a ideia, essa é a ideia, pediu para esperar, então vamos esperar e bora. Essa é a ideia, tipo assim, é, quem tá acompanhando, primeiramente, muito obrigado, muito obrigado mesmo assim, sabe, pelo apoio, pelas dicas, mano, assim, hoje é dia 5 do 7, eu estou gravando, é, e aí dia 4 a gente entrou em calco e água, ele tava me explicando as moedas de troca do MU, e eu não, eu não imaginava que, eu achava que mudava muito, não, ele tava me explicando como é que funciona, então eu tô aprendendo mais. Só que a ideia, sim, é ainda pegar a galera que vem ajudar, tipo agora o Gui que ajudou, sabe, o Carlos que me ajudou, o Wagner que ajudou pra um, caramba, eu vou mostrar ainda, eu não sei se o vídeo do Wagner saiu antes ou depois desse que eu tô gravando aqui hoje, mas assim, tipo, ele ajudou no nível que mandou, tipo, 2701, 1702, 17 não sei o que, tanto arma, tanto não sei o que, justamente, tipo, um pra gente fazer troca, e outro pra gente montar kit e tentar fazer a bola com a turma que tá começando no MUAWAY, entendeu? Então se você tiver começando e tudo mais, cara, entra no nosso grupo do Discord e bora um ajudar o outro, fechou? Ou comenta aqui também. Ó, já pegamos mais uma aqui, ó, Caveira Sword, estilada que a gente tem aqui, essa arminha aqui, eu acho ela muito da hora, você tá começando, você quer formar, ela que me ajudou, sem brincadeira. E aí, ó, foi trollado. TROLEI! Essa é boa pra farm. Opa, se você quiser, a gente vai fazer um kitzinho, já tem uma arma bem legal pra quem vai iniciar, é uma boa arma pra quem vai iniciar. Fazer a bola é uma boa arma, entendeu? Ah, você vai formar, mas tem uns bichinhos, ela é forte e tudo mais. Lógico que você não vai perder o pé com ela, né, porque os caras vão te solar, mas dá pra você brincar. Olha que da hora. Poxa, valeu mesmo. Essa aqui vai pra doação. Vou separar. Ah, beleza. Cara, vou ter que acabar comprando mais um baú. Mais um baú. Cara, muito obrigado, viu? O Gui tá... Te parabéns aí no apoio, viu? Muito obrigado. Você tá gravando minha voz? Tá gravando. Tô falando aqui quase já 10 minutos e eu não sei se tava gravando minha voz. Aqui são os nossos setzinhos, né, ó. Cara, o Madestick, eu tenho um carinho muito grande pra esse set, velho. Ele era tipo o Skyli da vida, né? Eu gostava muito, eu só usava ele. Eu tinha... Eu lembro, cara, eu vi um vídeo do pessoal mostrando como que era o antigo Mua Way, né, cara? Era aquela que a gente fechava a Lourencia. Era aqueles setzinhos dourado bonitinho, padrão. O FF tava em alta e veio o 0-1. Eu não lembro, cara. E aí eu vi o pessoal comentando, pô, eu gastava 30 contas, eu gastava 25 contas, eu gastava tantos contos pra ter os setzinhos e tal simples, que era o que tinha ali, né? E era muito foda, era muito da hora. Porque tinha tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. Um PVP louco, os caras se matando, o cara fechando saída de cidade. Você tendo que entrar pra farmar com o teu amigo. Era muito louco, assim, sabe? Era muito da hora. E realmente, né, eu fui ver isso. Cara, eu não sei quanto tempo tem isso. O pessoal falou, cara, imagina a hora que o tio vê os pacotes hoje em dia. Não, eu vi, são realmente, é gritante a diferença, assim, de preço que a gente pagava antigamente, né? Mas se você for ver, foi bem no começo do Muawei. Muawei foi o quê? Startou de vez em 2007. A nossa época que pegou pra jogar foi ali, 2009. Não, 2008, 2009, 2010. Sabe assim? Então, tipo assim, tem mais de 10 anos isso. Eita. Deixa eu mandar um tradizinho aqui pra ele. Caralho, mano. Eita porra, essa arma. Eita porra, cara. Que isso? O cara falou, não quero mais. Toma. Leve embora, pelo amor de Deus. Ô, louco. Cara, aquela granona ali do esqueletrão, eu nunca vi. Rapaz. Vamos dar uma olhadinha aqui. Gostei dessa aqui, achei ela da hora. Ó, excelente Imperium Sword. Bonita, né, cara? Essas caveiras, eu já vi os gris jogando, achava ela muito bonita. Olha isso, eu ficava tudo feliz que as nossas armas tinham pedaço de set. Você aceita? Aceito também. Aceito também. Vamos montar um kit com eles. Ah, porra, que isso? Vamos! A ideia de a gente pegar que a gente ganhou set sucateado é justamente isso, pra gente montar. Sim, exatamente. Vai que falta, exatamente. Exato, exato. Essa é a ideia, essa é a ideia. A galera já deu um set aqui, pega um set ali. Então a gente vai montar e a gente faz a boa. Deixa eu ver se eu consigo mandar um prod ainda, né? Galera, em breve o vídeo, não sei se esse vídeo vai estar sendo antes ou depois. Então já vou avisar vocês que... Caralho, esse set aqui da Elfa, vou querer essa arma aqui. Esse bagulho. Cara, será que vai caber? Não. Não sei se cabe, hein? Deixa eu ver. Não vai. Não vai caber. He he, boy. Calma aí. E aí... Eu nem lembro o que eu falei, galera. Cara, vou ter que comprar um baúzinho novo pra gente montar. Ah, esse shieldzinho da caverna a gente tem. Esse aqui também. Zero. Zero dois. Olha, a gente tem umas partes. Vou ser daquele ar, cara. Aquele ar que eu acho que vai ficar com a minha Elfa, hein? Sei não. Vou ter que comprar um baú novo, hein, galera. Vamos ter que comprar baú novo. Então assim, galera, se você quer convidar alguém pra jogar Mu, vamos fazer a boa, que daí a gente já monta o kit e... Manda a palavra pra essa pessoal. E... Que asa... Essa aqui... Deixa eu... É, a Angel, ó. Essa... É, a Angel, Snow. Ui, tô me ligando aqui, gente. Começaram a ligação. Esse ao... Foi pelo caos. Vamos ver. Ó, Gui, eu só vou te mostrar. Eu acho que eu vou te... Deixa eu ver se eu consigo voltar. Mano, presentão. Super. Não, que isso, Gui. Quem faz? Ui, deixa eu voltar aqui. Fechou, Gui. Sem problemas. Tô gravando, hein, pessoal. Tô gravando, viu? Mentira, Gui. Um beijo, meu lindo. Pô, eu tinha arrumado o bagunço aqui. Deixa eu arrumar bonitinho aqui. Manda de novo, calma aí. Vamos ver. Cara, esse set eu posso ficar pra minha Elfa? Eu já vou dar um negociar aqui. Top. Cara, Gui. Meu lindo. Muito obrigado pelo apoio ao canal. Pode falar, pode falar. Pô, gente, muito obrigado, assim, quem tá... Quem tá apoiando, assim, o canal, ó. Fazendo a boa, ajudando. Cara, esse aqui, ó. Lógico. É, tem coisas, assim, que eu olho e falo. Mano, não tá de ficar pra mim, sabe? Mas é porque eu não tenho a visão que os caras têm de saber os lances dos itens. E aí, a gente tem que ir fazer a boa e montar uns kitzinhos. Opa, pra fazer os itens. Tá vendo? Os caras compram a ideia. Pô, mano, lógico. Eu tô gravando. Não sei se eu... Acho que o pessoal já sabe, né? Quando eu entro aqui pra fazer a boa, sabe que eu vou gravar, né? Assim, eu acredito que de pouquinho em pouquinho a galera vai pegando a mão. Só que assim, meu, é isso aqui que... É isso que dá um ar de humanização pro muu, entendeu? Porque a gente tá acostumado... A gente tá acostumado com o pessoal, tipo... Ah, eu peço o traje de ninguém. Ah, que os caras entram pra matar. Que os caras isso e aquilo. Os caras não trocam ideia. É, tem mano, que ele tá focado pra jogo. Mas sempre tem aquela galera que entra e acolhe, tipo, quem tá começando. Ou quem ajuda, quem tá recomeçando no game. Entendeu? Então, tipo assim, isso aqui mostra o lado que os mano apoia o game. E gosta da casa onde eles estão. Sabe assim? Por isso que eu falo, mano, é muito foda. O muu, ele é um diferencial. Ontem a gente tava conversando sobre esse lance do muu ser algo diferente. A gente sabe que teve lá o muu, né? Que nasceu lá no começo dos anos 2000. Bem antes do muu. Outros vieram. Mas o muu, ele se oficializou, entendeu? Ele é diferente. Hoje, eu vi isso na explicação dos águas. Eu não entendi muito. Hoje, vendo os eventos, as coisas que tá saindo. Mano, você vê que é um bagulho diferenciado. Exemplo disso. Pega o GTA. Quem joga GTA RP. Eu comentei isso na calcunhago. GTA, a gente tem o jogo base ali. E teve outras, várias e várias cidades que são ramificação. Só que, mano, qual cidade hoje que segue forte? Um complexo, uma cidade alta, uma Beverly Hills. Então, assim, são cidades que você vê que os caras teve um diferencial e que expandiu no universo daquele jogo. E o muu away é como se fosse uma expansão do muu em si. Porque, cara, é foda. Isso é legal. Isso é muito legal. Isso é muito da hora. Olha que saco, mano. Olha isso. O bichudinho da pega. Eu já vou mandar um trade aí. Eu sempre acho chato o cara. Eu chego e já mando trade. Eu sempre espero ele falar. Manda trade aí, trade. Cara, olha as boxes aqui. E eu lá, querendo... Ó. Eita, que vontade de pegar essas boxes pra mim, viu? Ah, porra. Como os caras pegam tudo? Eita, pega. Cara, ele pegou isso aqui dando uma ser reset e ele comprou. Caramba, quantas boxes. Vontade de pegar essas boxes tudo pra mim. Porra, vídeo e eu falei, hum... Já vamos juntar da MG, então a gente não vai gastar. Eu falo isso depois de um vídeo. Eu vou falar desses bots no vídeo sobre Master Reset. Eu não vou entregar nada aqui. Então, ó. Cara, muito doido. Vamos parabenizar, né? Porque, porra. Vou agradecer ele aqui. Eu que agradeço. Eu tô errado aqui, mas meu português, mas tudo bem. Muito obrigado por apoiar o nosso canal. Muito obrigado mesmo, cara. Eita. Beleza, não? Vai pegar mais? Porra, beleza. Cara, que isso aí, ó. A agonizada que aparece aí, pede série. Ó, tinha um mó negócio aí. Ali, ó. Faixa de set, beleza. Eu acho que eu não vou ter espaço aqui, beleza. Vou pegar o Tushar aqui, rapidão. Eu vou ter que comprar um novo baú, cara. Não tenho o que fazer. Não tenho nem baú. O nosso baú eu vou mostrar no próximo vídeo. Não sei se... Lembra? Não sei se esse vídeo vai sair antes ou depois do lance do Wagner. Acho que do Wagner vai sair antes. Então é nele que eu vou mostrar como ficou o baú. Se esse aqui sair antes, que eu tenho que ver ali como vai ficar a demanda do estilo de vídeo que eu tô soltando. Aí vocês vão ir vendo. Mais um shieldzinho da caveira. E parte do set 03. Achava, eu vi de longe, eu achei que era o 02. Achava muito dessa lag, né? O canto dela. Olha o skylinezinho aqui, mais 15. Fuzinho, bonitinho. Do jeito que a gente gostava na época. Esse tem isso. Mas tem mais no outro. Ok. Tá figa. Rapaziada. Se eu não comprar um baú e começar a arrumar esse set lá. Na verdade tá arrumado. Eu vou mostrar pra vocês ainda. Se vocês não viram. Ou se caso já soltei o vídeo e vocês também não viram o vídeo. Eu vou deixar algum card aqui. Alguma coisa nas cenas finais. Pra vocês verem. Bom, eu levantei hoje super cedo. Eu já passei o trampo com o meu gerente aqui. Que a gente trabalha com umas edicõezinhas. Então graças a Deus, né? Por isso que eu tô aqui no jogo. Porque agora aqui na minha cidade de nove e pouco. Quer saber que isso não tem nada a ver. Não tô nem online. Porque a galera fala. Pô, logo 10 horas da manhã os caras já, né? Online. Pera não, filho. É que agora, tipo assim, na gravação tá mostrando as barrinhas, né? E o iniciar aqui que o jogo tá em moda de janela. Mas depois eu corto. Tá, pega. Que tamanho desse... Pô, cara. Aqui, ó. Ó o Duades, ó. Tá montando, ó. Especial 04. A gente tem lá que o Wagner fez a boa. Cara, olha aqui. Era da Box, né? Eita, mais tarde. Então bora. É isso. Cara, tudo isso. Tudo isso, na verdade. Espero que ajude alguém que precise. Cara, vai ajudar sim. Esperamos, né? Que ajude, de fato. Mano, muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Isso aqui que o pessoal faz é meio que ajuda a alimentar o vídeo, né? Faz um vídeo com as Box. Farei. Ó, já pedi o vídeo com as Box. É vocês que alimentam o canal, cara. É vocês. Então, tipo assim, eu tô fazendo os negócios. Eu faço esse negócio porque, tipo assim, eu vejo que a galera comenta. Eu só tenho um negócio. Ah, vamos falar tal coisa. Falei, não, cara. É, gente. Tô ficando doido aqui. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, velho. Ah, dando uma boa sorte pro canal. Foda. Descurei comprar a ideia do game. Fala assim. Aqui, cara. Muito obrigado. Tipo assim, ó. É o que eu tava falando. São... São vocês que... Praticamente tá alimentando a ideia do canal. Eu não sabia o que gerar com o Mu. Eu voltei por... Porque eu falei, cara. Como que está o Mu hoje? Sabe? E aí eu entrei. Falei, cara. Eu vou gravar o videozinho aqui. Eu volto a jogar Mu. Não sei. Não tô abrindo live. Mas eu quero continuar girando com o meu canal. De jogos. E deu bom, sabe? Assim, tá dando bom. Pelo menos assim. Eu estou gostando muito. Eu sei que, pô. O canal não é gigante. Eu sei que eu não pego... Nem 100 visualizações nos meus vídeos. Cara, mas eu fico feliz. Saber que tem pessoa que tá vendo. E tá comprando a ideia. Eu joguei esses dias lá que eu tava falando. Um comentário tipo. Ah, qual que a gente traz de conteúdo? Vamos continuar com o Mu. Vamos trazer o Mu. Vamos trazer o Mu. A galera falou. Não, bora ficar com o Mu. Cara, eu voltei pra cá. E dei continuidade no que vocês estão pedindo. Que vocês estão dando ideia. E que vocês estão me ajudando e me ensinando. Isso que vocês estão fazendo. É muito além do que eu poderia fazer pra qualquer pessoa. Eu mesmo com um pouco. Eu passava. Não, toma aqui e tal. Os guris não. Tô chegando e falando. Mano, não é isso. Monta um kit completo. Com um swordzinho. Uma axe, sei lá. Um shield com uma asa. E presenteia quem tá entrando no game. Entendeu? Então assim. Se você conhece alguém que quer jogar Mu. Que queira participar. Mano, tá aqui ó. Só entra em contato. Sabe? Deixa seu comentário. A gente chama pra conversar. Tem o Discord. Chama lá. Pode me chamar a qualquer lugar. E a gente desenrola. Então assim. Eu gravo justamente pra mostrar quem é que tá ajudando de fato. Não sou eu. Nesse caso, esse vídeo foi o Gui. Então assim. Esse mérito é tudo dele. Gui, muito obrigado pelo apoio. Gente. Muito obrigado pelo carinho. E pelo apoio. Pelos ensinamentos que vocês estão dando pelo Mu. O Mu é um jogo aí de quase 20 anos. Mas só hoje que eu tô vendo. Tipo assim. A grandiosidade. E o que o jogo tem muito a mais a oferecer. Sabe? Não é só um jogo de você matar bichinho. É muita hora, cara. Isso aí me deixa muito feliz. Então tamo junto. Fiquem bem. E até o próximo vídeo. E ó. Tchau. Tchau.